Dias, Maluxira Itajamutu, que na fato tem robelo em Joana Monteiro, município Hermera. Informação com a Bá. Comando Polícia, município Hermera se submete a Matei Sinjai Mito Maia para o processo de autópsia. Também isso em Lolongkanec. Joana Monteiro, a favor. Informação com a Bá. Comandante de Operação Penitente do município Hermera, Inspetor Seif, Aponso Pinto Barteteli, terça-feira, relacionado com a Bá. Comandante de Operação Penitente do município Hermera. Lola. Eu lembro que Lid Ima Oan Naran Zainitu Zainitu Maia Idade Tinã Sanlu Rishinhal Minha colega Naran Basilo de Jesus Tinã Sanlu Rishinlima Bahare Minha Tarana Angela Nate Tarana Angela O processo depois de Em dia de 14 horas 20 minutos a equipa investigação. A município, um atende, e se acessem com o comandante esquerdo, que a gente não estava desculpando. Desculpando, então a gente não estava com o que estava, mas não estava com o que estava. Então, não estava desculpando, então, temos uma equipa de município, o rio equipa tumba ou de atendente equipa me batoma batas por mister salto uma questão tão bom fantasma vai ser disculpido com essa me andalhe goes my material me mate ishine referiva a lot of cia leve caso neil aposses me larga sessio mister salmela afonso pinto explica maté bien maté terra and foi em gilica feio de abu ea café laran antes de matar a minha boca e laca foi colhe depois ele é que eu sou o terceiro sábado na boca da aula com ela bem mais mais remata do livro de fácil café e então primeiro meu amor minha batida com o bem-vindo batalha de coro bem nós ensinamos juntos. E na segunda, ele era de responsabilidade. O que é isso? A gente não vai ser fechado, mas não vai ser fechado.